Não brinque com Deus Quando ele quiser Os grandes exemplos da sua palavra Nos fazem lembrar Que ele puniu a quem não cumpriu O seu mandar É um privilégio alguém trabalhar E servir a Deus E alegremente usar com amor Os talentos seus Pois Deus se agrada O servo fiel Que com todo amor Vem humildemente Espalha a semente Servindo ao Senhor Se Cristo chamou Você Se ele lhe manda ir Não cruze os braços Não fuja pra longe Tentando escapar O talento que ele deu Terá que multiplicar Se não ele vem E até o que tem Ele irá tirar Se alguém se julgar Se alguém se julgar Maior ou melhor Com o que receber O Senhor se julgar O Senhor virá E então tirará O que ele lhe deu Os dois são de Deus Os dois são de Deus E ele os dá A quem ele quer Por isso é preciso Usar os talentos Usar os talentos Que o Senhor lhe der Se ele lhe der Se ele lhe manda ir Se ele lhe manda ir E até o que tem Ele irá tirar Se não ele vem E até o que tem Ele irá tirar Estão doendo os teus pés Quase não suportador Mas se está com a mão no arado Muito embora já cansado É soldado, lutador Suas forças se esgotaram Já não tem tanto vigor Mas só fala a verdade Não é soldado com arte Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Nunca pense em descansar Ofegante ele vai Sua chama não se apaga E na obra o amor O seu coração não sai Muitas vezes já chorou Mas a arma ele possui E se no campo ele tomar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pense em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mesmo estando já cansado Sofre como um bom soldado Quer lutar até morrer Se tu procuras encontrar a benção E ainda não pudeste encontrar Fique sabendo que Jesus te ama Mais do que nunca quer te abençoar Se tu ficares no altar de Cristo Com tua vida em santificação Tu hoje mesmo vais levar a benção Porque Jesus Cristo te estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão O crente que ora Pode ver agora Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Posso ver a fé Com os olhos da fé Cristo estendendo a mão Não adianta procurar a benção Em um lugar que não podes achar Porque, meu Deus, não é de brincadeira Não é usado, gosta de usar Ele exige uma fé Ele exige uma fé sincera Uma certeza Uma certeza Uma convicção Se tens pedido Ao da Jesus Cristo Pode ficar certo Ele estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão O crente que ora Pode ver agora Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Posso ver a fé Com os olhos da fé Cristo estendendo a mão Tu, onde mesmo, vais levar a benção Que tens pedido sempre em oração Porque, meu Deus, não tem olhos vendados Nem seus ouvidos agravados Nem seus ouvidos agravados são As suas mãos estão sempre estendidas Com benção para cada coração Se realmente és crente de fé Cante então comigo Cristo estende a mão 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 O crente que ora Pode ver agora Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estendendo a mão. O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? O que será de ti, se Jesus Cristo vir, e te encontrar assim? Não terás alegria, com toda fantasia, que o mundo oferece. Serás um desprezado, mais um pobre coitado, sem Deus, sem salvação. Se não te arrependeres, vai para o castigo eterno, na maior escuridão. Jesus está aqui, e quer te perdoar. A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? Jesus está aqui, Jesus está aqui, e quer te perdoar. A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? Jesus está aqui, Jesus está aqui, e quer te perdoar. A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? Jesus está aqui, e quer te perdoar. A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? O que será de ti? A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? A porta aberta está, porém vai se fechar, o que será de ti? Certa vez Jesus saindo de Jericó, ouvi uma voz que clamava ao seu redor. Aquele homem com grande fé, gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. A multidão repreendia aquele cego, para que ele parasse de clamar. Mas cada vez gritava mais, o cego assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. A Bíblia fala que Jesus parou um pouquinho, chamou o cego que estava bem. A Bíblia fala que Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Jesus curou e cura ainda, a sua graça é infinda. Para nós, será que temos condição, de ouvir a sua santa voz, Cristo tem muito a dizer, Se interessar nos escutar, se a igreja luta para vencer, então o Senhor pode soar. Muito tenho a dizer, muito tenho a dizer, quero a minha igreja pura, sem remendos, sem rasuras, Quero a minha igreja sim, muito tenho a dizer, muito tenho a dizer, quero a minha igreja santa, Porque a qualquer instante, a levarei para mim. Uma igreja de poder, está disposta a escutar, o que o Senhor tem a dizer, para melhor lhe agradar. Ele só quer o nosso bem, por isso mesmo está aqui, é pena que nem todos têm, o interesse de ouvir. Muito tenho a dizer, muito tenho a dizer, quero a minha igreja pura, sem remendos, sem rasuras, Quero a minha igreja sim, muito tenho a dizer, fala Senhor. Muito tenho a dizer, muito tenho a dizer, fala Senhor. Quero a minha igreja santa, porque a qualquer instante, a levarei para mim. Igreja poderosa de Jesus, Tão formosos são teus pés a caminhar, levando o evangelho ao pecador, Com luta e sabão, com luta e sabão, tu não vais desanimar. Igreja te desperta e vai avante, teu galardão está a te esperar. Não desprezes o trabalho do Senhor, leva a palavra com amor, que a recompensa Deus te dá. Igreja de Jesus, resplandece a tua luz, a tua face brilha mais que a luz do sol. Igreja preparada por Deus, abençoada lá no céu, teu nome escrito está no rol. Não temas que Jesus está contigo, Te guardando e segurando a tua mão, Se passares pelo fogo não te queimas, Se passares pelas águas elas não te afogarão. Não temas em levar esta palavra, Com coragem e disposição, Que Jesus mandou tu falar, E se tu te calares as pedras clamarão. Igreja de Jesus, resplandece a tua luz, A tua face brilha mais que a luz do sol. Igreja preparada por Deus, abençoada lá no céu, teu nome escrito está no rol. Fala, fala esta palavra e não te cale, Com fé, com fé e a espada na mão, Levando a mensagem do Senhor, Dizendo ao pecador, que Jesus é a salvação. Acende a tua luz brilha nas trevas, Trabalhando com amor e união, Pega as armas e enfrenta a guerra, Ao saires desta terra, Receberás teu galardão. Igreja de Jesus, resplandece a tua luz, A tua face brilha mais que a luz do sol. Igreja preparada por Deus, abençoada lá no céu, teu nome escrito está no rol. . . . Por que estás tão abatido Quase olhando para trás Servo meu, estou contigo Nesta luta em que estás Tu verás que o inimigo A batalha vai perder Sabes tu que estou vendo Tudo que está sofrendo Para poder sobreviver Saberás que eu sou o Senhor Saberás que eu sou o Senhor O Deus forte na batalha Meu poder que nunca falha Saberás que eu sou o Senhor Saberás que eu sou o Senhor Saberás que eu sou o Senhor Estou sempre ao teu lado Devo ser glorificado Na alegria e na dor Os meus servos no passado Sempre foram vencedores Nunca foi envergonhado Por quem me confiou Se te sentes já cansado Se te sentes já cansado Servo meu, dá-me tua mão Eu sou Deus eternamente Quem me segue fielmente Tem a minha proteção Saberás que eu sou o Senhor 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 Senhor, saberás que eu sou o Senhor, estou sempre ao teu lado, devo ser glorificado na alegria e na dor. Servo meu, estou ouvindo, toda tua petição, com a alva vem surgindo, a tua libertação, somente mais um pouquinho, teu Deus te responderá. Guarda sempre esta mensagem, filho meu tenha coragem, pra vencer tem que lutar. Saberás que eu sou o Senhor, saberás que eu sou o Senhor. O teu sorte na batalha, meu poder que nunca falha, saberás que eu sou o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor, saberás que eu sou o Senhor. Estou sempre ao teu lado, devo ser glorificado na alegria e na dor. Estou sempre ao teu lado, devo ser glorificado na alegria e na dor. Estou sempre ao teu lado, devo ser glorificado na alegria e na dor. É ter a vida de crente Quando ele anda com Jesus no coração Vive cantando e a Deus glorificando Que coisa linda é ter a vida de cristão Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a sua vida também? Que coisa linda é ver o crente consagrado Cheio da graça vivendo em oração O mundo olha, a sua vida é diferente Que coisa linda é ter a vida de cristão Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a sua vida também? Que coisa linda é ver o crente obediente Sempre zeloso com a causa do Senhor A qualquer dia, a qualquer hora Vem a luta Em Jesus Cristo será sempre vencedor Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a sua vida também? O dia já está se aproximando Em que a igreja deste mundo sairá Com grande alegria nós subiremos A encontrar o rei dos reis e Jeová Que dia glorioso será Em que os salvos com os anjos irão cantar Eu anelo também com Jesus me encontrar E contemplar de face a face a Jeová Com alarido e vozes de arcanjos Virá Jesus o povo seu arrebatar Todos juntos para o céu irão voando E deste mundo nunca mais hão de lembrar Que dia glorioso será Em que os salvos com os anjos irão cantar Eu anelo também com Jesus me encontrar E contemplar de face a face a Jeová Lá no céu nós viveremos eternamente Em harmonia numa pátria sem igual E só ao Senhor cantaremos Novos louvores em um coro angelical Que dia glorioso será Em que os salvos com os anjos irão cantar Eu anelo também com Jesus me encontrar E contemplar de face a face a Jeová Oh, 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 oh O que é isso?